A lindária teoria que Mihawk pode morrer em alguns capítulos que estão chegando. Será que é verdade? Será que temos novos fatos para incluir nesta teoria? Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzera com mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos muito bem. Hoje não tem capítulo, mas tem eu. Como assim? Não entendi. Olha só que consolo legal para vocês. Não tem capítulo, mas tem eu trazendo uma teoria sobre a morte de Mihawk. Você provavelmente já ouviu falar desta teoria. Essa é uma daquelas que circulam pela internet sem dono há muito tempo em fóruns gringos, japoneses. Sempre foi discutido as pistas deixadas sobre esse acontecimento. E hoje vamos reviver essa teoria, porém adicionando mais alguns fatos recentes com os capítulos que saíram. Que reforçam que sim, talvez Mihawk pode estar com seus dias ou quem sabe capítulos contados. Antes é lógico, se você é novo no canal, se inscreve aí pirata, inscrito mangaláctico, já manda aquele like para ajudar. Essa teoria eu tive a ajuda do William Nascimento, que é inscrito do canal. Valeu pela ajuda, hein William? Se você quiser mandar também a sua teoria ou ajudar em algum vídeo, segue o e-mail de contato aí do canal. Então vamos começar pelo simples, que não é tão simples assim. O foreshadowing. Termo que todo fã de One Piece já deve ter ouvido falar. O foreshadowing é o artifício literário pelo qual o autor insinua fragmentos da história que ainda estão por vir. Uma espécie talvez de truque narrativo, no qual um momento ou um elemento é colocado em uma cena de maneira que o público não o decifre de imediato. E a sua volta posteriormente abala a trama de maneira significativa. Seria algo como um prenúncio do que está por vir, do que vai acontecer. O legal do foreshadowing é que ele não é apenas um easter egg, afinal ele tem um propósito. É bem claro esse propósito, te avisar que aquela arma na parede ou aquela frase do protagonista ou aquela roupa do figurante tem alguma relação importante com algo que ainda vai acontecer mais pra frente na história. Então não é apenas um detalhe escondido sem conexão nenhuma com a trama. E de todos os foreshadowing de One Piece, de longe talvez o mais conhecido e mais famoso, são as mentiras de God Usopp. Em meados de 1998 o personagem já pronunciava que ele iria encontrar, por exemplo, Cerberus, Dragões, uma toupeira gigante, um peixe dourado gigante e anões. Inclusive este último se concretizou 15 anos depois galera, olha só que interessante. Porém esse foreshadow ainda estava nas páginas, dentro das páginas do mangá. Oda elevou ainda mais quando nos apresentou estas pistas nas capas coloridas. Talvez o foreshadowing mais famoso de capa seja o anúncio da morte de Portgas de Ace. A morte do Ace foi anunciada em uma página colorida do capítulo 520, onde Luffy segura uma carta com a imagem de Brook, que representa a morte, e na outra mão um as de espadas, que seria o Ace. Além disso, ele faz a mesma expressão de quando o Ace está morto na sua frente. Ace morreu 54 capítulos depois dessa capa colorida, mais precisamente no capítulo 574. Então adicionando alguns detalhes interessantes dos capítulos novos, temos o encontro de Moria e Barba Negra. E pode ser que Barba Negra chamar Moria para o seu bando não passa de uma estratégia para conseguir, lógico, mais poderes. Porque com certeza o Barba Negra conhece a habilidade da fruta de Moria. Mesmo que Moria se recuse a aceitar entrar no bando, Tite ou Barba Negra também pode roubar os poderes do próprio Moria. Mas por que ele faria isso? E como isso nos liga a teoria da morte de Mihawk? Bem, no capítulo 925, mesmo que Moria e Barba Negra se encontram, começa aí com Mihawk, que está conversando ali com Perona, tendo uma conversa bem interessante. Perona estava de partida para poder se encontrar com Moria depois de ler o jornal que ele estava vivo. Mihawk disse que é bom sim que ela vá embora, porque teve um tópico muito interessante que foi debatido durante a reverie. E mostrar a sua preocupação com a partida de Perona quer dizer que algo grande aconteceu. Talvez a extinção dos Shichibukais tenha ocorrido. Ficar perto dele não seria mais seguro. Chegamos então na teoria da morte de Mihawk. Um possível foreshadow inserido na capa do capítulo 784 que contém essa imagem aí. Vamos relembrar o que já foi dito e depois vamos acrescentar algumas novas informações com estas imagens. Bom, nas pistas temos uma coroa sobre a cabeça de Luffy com um tipo de pingente em forma de cruz. Uma referência clara a Mihawk sobre ser o melhor espadachim. A sua coroa e a sua cruz estão simbolizadas ali. Vocês verão também túmulos e um pingente muito parecido com o do Mihawk pendurado. Temos garrafas de vinho e sabemos que o mesmo gosta muito de vinho. Temos Zoro utilizando uma camisa escrita Ultimo Mejor. E Mihawk tem o design bem espanhol. Podemos também ver dois zumbis piratas que possuem um sobretudo, como se fosse uma capa ali pirata. E um chapéu também que parece muito com o do barba negra. Inclusive as cores desses sobretudos são muito similares com as que foram apresentadas no anime. Sem falar que o zumbi tem uma barba longa negra. E agora o grande detalhe da capa é que existem vários zumbis. O que nos faz lembrar também de Gekumoria. Então temos o túmulo que apresenta a seguinte palavra e números. December 2944. Até então December 20 confundem muita gente. O 944 dizem ser o capítulo da possível morte do Mihawk. Porém, isso aqui eu achei. Eu vou deixar aqui em primeira mão para vocês. Vou compartilhar com vocês. E Mihawk tem 43 anos atualmente. Significa que do início do século perdido, 900 anos atrás, até o período total, até a sua idade teriam passado 943 anos. Sua morte aconteceria talvez próximo do seu aniversário. Curiosamente o tal capítulo 944 vai concedir próximo do aniversário de 44 anos do Mihawk. Que é dia 9 de março. Lógico que a linha do tempo do mangá é diferente da nossa. Mas é um fato bem curioso que teremos o 944 batendo próximo da data do seu aniversário. Isso seria 944 anos. Desde o século perdido até o Mihawk completar 44 anos. O December e o 20 continuam uma incógnita ainda. Já que o capítulo 944 vai se dar bem antes de dezembro. Talvez possam ser referências às páginas. Mas tem uma outra coisa que contribui também com esta teoria. Se você pegar os números mostrados na lápide. O número 944. Inverter estes números temos o mesmo número 449. Se formos na capa do capítulo 449. Conseguimos ver Nami, Zoro e Luffy vestido com roupas pretas. Provavelmente relacionado a algo fúlibre. Talvez um luto. Além disso eles estão perto de um castelo. Que pode fazer referência ao castelo onde Mihawk vive. Então temos o dragão. Nas teorias passadas tínhamos esse dragão como sendo possivelmente Shiryu. Shiryu da chuva. Ou Chileu ou Chileno. Chama como você quiser. Eu chamo ele de Chileno. Então na teoria antiga tínhamos essa ligação de Shiryu estando envolvido na possível morte de Mihawk. Mas olha que interessante. Apesar de não descartar que o Chileno esteja envolvido na queda de Mihawk. No capítulo 944 ainda estaremos em Wano. E quem é o dragão do país de Wano? Kaido. Ele mesmo. Mesmo sendo bem enfático no Kaido. Como eu disse Shiryu ainda continua no páreo. Você já vai entender o porquê Shiryu pode estar envolvido também na morte do Mihawk. Então imaginem o seguinte. Barba Negra além de roubar poderes dos usuários da Akuma no Mi. Imagine que ele consiga roubar também as sombras destes notáveis piratas. Que não possuem a fruta do diabo. E transferir para os seus integrantes de tripulação. Imagine Shiryu com a sombra de Mihawk. Faria uma ligação interessante. Do porquê agora ele seria o maior espadachim atual. E o rival final de Zoro. Então se Shiryu, Shiryu ou Shileno absorver a sombra de Mihawk. O Zoro seria com certeza o maior rival. Porque ele quer derrotar o maior espadachim. Bem legal essa ligação também. Mas como o Mihawk vai morrer? Como ele... Temos alguma citação? Bom, temos aquele tom de perigo sobre a Reverie. Podemos ligar aí que o governo mundial possa estar fazendo algum movimento contra ele. Temos o dragão da capa 449. Onde Kaido estaria ligado. E temos também Shiryu traduzindo. Seria algo como o dragão nascente. Que pode fazer uma referência também a esse dragão. E os movimentos do Barba Negra já começaram. E aí, qual deles vai dar fim na vida de Mihawk? Teorizem aí meus amigos. Só você pode responder aí. A verdade é que são teorias muito legais. Mas por mais que sejam legais e incríveis. É algo surreal pensar nela. Se concretizando. E amarrando todos esses detalhes. Oda é um escritor de mão cheia. Com certeza. Tivemos um foreshadow do Usoppio acontecendo 15 anos depois. E como sabemos. Ele adora brincar com os seus leitores. Será possível que ele pensou em tudo? Ele construiu tudo dessa forma? Ou seria uma mera coincidência? O que eu posso dizer para vocês é. Isso é One Piece. Apesar de algumas coisas parecerem bem viajadas. O fato de Mihawk aparecer ali dizendo que algo não deu bom na Reverie. E reviverem a teoria da morte dele no capítulo 944. Que já está se aproximando. Você fica ansioso. Será que teremos mesmo a morte? A queda de Mihawk? Talvez Shiryu absorvendo a sua sombra e se tornando o maior espadachim. O Zoro vai ter que enfrentar um espadachim de mão cheia. Com uma fruta incrível. Com a sombra do maior espadachim. Então tem treta para o Zoro. Será que ele vai usar agora os seus 30% contra o Shiryu com a sombra do Mihawk? É, os fãs do Zoro vão à loucura, né? É bem legal essa teoria, galera. Deixem o que vocês acham. Deixem aí nos comentários. Mandem teorias. Vamos fazer vídeos. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tanto quanto eu gostei de fazer ele. Ok? Se você gostou, manda um like, compartilha, chama os amigos aí para o canal. E é isso aí. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. E fui!